Delegada Giorno Lise Teles. Vamos acompanhar. As pessoas ficam meio... Retraídas. Receosas, retraídas. Porque ainda há um medo de se expor, ainda há aquela história de eu posso... Ele pode me pegar, ele pode... E eu brinco às vezes com as pessoas dizendo, ó, é mais fácil você ser pega, ser vítima, se não denuncia, do que é o denunciar. Porque está aí, é estatístico, ninguém me ouve diariamente saber que testemunhas morrem em razão de dizer o que viu. E aí as pessoas começam a perceber que é importante sua participação enquanto cidadã. Eu sempre digo, Sérgio, Jéssica e a todos que nos ouvem, que o maior título que a gente tem nesse país e que precisava ser usado diariamente era o título de cidadã. O título da cidadania. Se cada um exercesse isso com muita efetividade, seria bom. E testemunhar... É a delegada Giorno Lise, Aline, muito atuante, falando sobre casos de maus tratos aos animais registrados aqui na região, especialmente da Grande Aracaju. São casos que acendem um alerta importante. Com certeza. E é importante a gente destacar, Lucas, que a doutora Giorno Lise, a delegada Giorno Lise Telles, ela tem uma atuação forte onde quer que ela esteja, por onde ela passe. E desta vez agora atuando aí na frente, na defesa dos animais, na Delegacia de Proteção Animal aqui em nossa capital. Uma delegacia que veio para fazer aí uma revolução nessa área que estava precisando. Porque o que tem de animal sendo maltratado, minha gente, não está no gibi. Obrigada. Obrigada. Obrigada.